No último episódio de Primalcraft, vamos tentar aproveitar, achar carvão. Eu tava muito interessado em conseguir carvão hoje. Caraca, gente, olha, tem um tubarão aqui, ó. Nossa, tomara que ele não tente sacar a gente aqui. Não, 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 que isso? Não, corre. Não, não, que isso? Beleza, galera. Ó, tamo aqui em mais um dia de Primalcraft e hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Bom, nos últimos dois vídeos, como vocês podem perceber, a gente gastou todo o nosso tempo e recurso pra achar um lugar pra gente morar e basicamente fazer uma casa pra gente. E, bom, temos uma casa. Uma casa bem boa, por sinal, eu gosto muito dela. E, por sinal, eu até fiquei de fazer mais uma pintura na parede aqui hoje, mas acabou o nosso pincel, né? Então a gente vai ter que pegar mais lã, mas uma outra hora. Pro vídeo de hoje, eu estou com a seguinte ideia. E se a gente domasse um leão selvagem? É, é. No último vídeo, eu não sei se saiu pra vocês, mas em alguns momentos eu tava procurando pedra, por aí, porque eu não peguei pedra só naquele lugar, eu não quero estragar pra cá. Eu fui andando, eu não lembro se foi pra cá ou pra cá. Eu acho que foi pra cá, mas como aqui tudo é savana, é a mesma coisa. Eu encontrei uma savana e eu encontrei um leão. Então eu pensei, dá pra domesticar? E eu parei, 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 pesquisei, estudei. Eu descobri que com o medalhão do MoCreators, se a gente achar um bebê leão, a gente consegue. O problema é, tem que dar algum tipo de carne pra ele. E eu tava pensando assim, o que é mais fácil? Se eu fazer mais armas e tentar matar os bichos daqui, os bois selvagens, as coisas que vão me matar. Ou arrumar peixe, que peixe é fácil. Aí pesquisando também, eu descobri que a gente tem uma ferramenta primitiva pra gente conseguir pegar peixe. Então, ela é a primeira coisa que a gente vai fazer hoje. E pra ser sincero, eu acho que vai ser bem legal. Então, antes da gente tirar a nossa soneca aqui, antes da gente dormir, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa um gostei aí no vídeo. Todos os episódios da série estão tendo um número muito grande de gostei. Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Você que tá vindo na estreia agora, obrigado por estar na estreia, mano. É muito legal saber que tem pessoa que quer ver esse vídeo na hora que ele tá saindo. Enfim, vamos todo mundo deixar o gostei agora, então. 3, 2, 1, deixa o gostei aí. E a meta desse vídeo vai ser uma meta que eu acho que vocês conseguem pegar de boa. Que é apenas 6 mil gosteis. Se tiver 6 mil gosteis, amanhã tem PrimoCraft de novo, beleza? E pra você que não tá assistindo na hora que os vídeos saem, ó, vou te dar uma dica. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o gostei aqui no vídeo. E os vídeos saem todo dia às 11h30, tá bom? Enfim, já tá de noite, nossa fogueira já apagou. A gente vir dormir, tá, beleza. Ó, eu tava dando uma olhada aqui, a gente tem 3 águas e tem 1 comida. Vamos botar essas águas pra esquentar, vamos fazer essa comida aqui e vamos comer uma barata, comer uma barata aqui. Eu tava pensando aqui, sinceramente, eu quero muito uma fonte de comida. E daí, levando em conta que a gente vai fazer esse negócio da forma de peixe, imagina que legal se todo dia do Minecraft que a gente vai lá, tem 1 peixe ou 2. Tipo, já vai ajudar muito a nossa sobrevivência. Toda hora eu escuto esse elefante. A gente vai ali em cima ver se tem elefante, a gente vai ali em cima ver se tem elefante. Eu preciso fazer um pouco mais de carvão vegetal depois. Carvão vegetal é um carvão muito bom, só que o problema é que ele gasta tempo pra fazer. Eu tenho que ficar de olho nele toda hora, senão pode dar problema. Pronto, fizemos aqui nossas águas, comida. Agora, vamos lá em cima ver se a gente vai conseguir achar um elefante ou algo do tipo. Aliás, antes de ir lá, vamos ver se a gente consegue fazer nossa armadilha de peixe já. Ó, vamos fazer aqui, ó. A walkfish trap pra fazer ela, eu tenho que fazer 4 slats. Eu tenho como fazer isso, né? Tá, temos 4 slats. Vamos fazer então mais, vai. Fazer 2 walkfish trap. Eu acho que tem que pegar o plantfiber e fazer twine. Bom, fiz 8, vamos ver se vai funcionar. Ah, foi, 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 boa. Se eu clicar com o shift com o botão direito, eu pego a nossa armadilha de peixe. Ela é influenciada pela área volta dela, então vamos colocar uma em cada lugar diferente. A gente tem duas. Às vezes ela pega outro tipo de item e ela pega de 1 a 6 itens por isca. Então, ué? Tá bom, pra fazer chum, eu preciso de uma aqui mesmo? Work blade que eu já tenho e algum tipo de carne. Ok, eu acho que se eu matar com um animal, eu vou ter isso. Tá bom, vamos lá. O que é aquela planta ali, ó, gente? Ó, tem uma planta azul. Daqui a pouco eu vou lá, daqui a pouco eu vou lá. Achei o animal perfeito pra gente pegar carne pra fazer a nossa isca. Eita, volta pra água, volta pra água. Tá muito rápido fora d'água. Eita! Boa, conseguimos, conseguimos. Tá, mas cadê a lança? Aqui, achei. Eita, olha. O que que é isso aqui, gente? Limestone, diorito. Tá, tchau, 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 tchau. Não, não, não. Eu não volto ali nem ferrando. Enfim, a gente continua ainda na procura de algum animal pra conseguir comida. E ali tem uma galinha, eu acho que vai ser bom. Mas antes, deixa eu quebrar aqui esses formigueiros. Porque se eu não me engano, toda vez que quebra formigueiros e dropa uns insetos. É, isso aqui, ó. Dropa uns insetos. Boa. Então, vamos pegar um pouco aqui ele. Porque todo inseto aqui vai ajudar a gente. É que a gente tá morrendo de fome. E comer inseto vai ajudar a gente. Porque os insetos geralmente não dão veneno. E olha que legal, gente. Com esse termite clay que a gente pegou aqui dos formigueiros, dá pra fazer argila ou tijolo. Que isso? Que isso? A galinha tá me atacando. Nem ferrando. Eu já ia matar ela, né? Mas é bom saber. Caraca, gente. Uma galinha me atacou. Cadê nossa faca? Tá aqui? Não, mas tem a nossa work blade. Vou colocar a nossa work blade aqui, olha. E vamos colocar a carne do frango. Deu três iscas. Eu tenho mais alguma coisa que dê pra usar de isca aqui ou não? Tá, não tenho. Porém, eu já tenho três iscas. Então, já vai ser bom. Vamos colocar a primeira... Hum, deixa eu ver. Vou colocar aqui nesse lago, porque eu sempre tô nele. Eu acho que vai ser bom. Tá bom. Essa trepa aqui, em específico, ela precisa de mais água. Então, vamos colocá-la lá. Não, na real, eu sou um lugar perfeito pra colocar. Só que, gente, olha só. Já tá ficando de noite. Eu acho que é melhor a gente passar em casa antes de dormir. Eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vem aqui em cima da montanha de casa, né? Ou não? Eu não sei. Eu acho que a gente ainda não veio aqui. Ó, tá mais perto do som. Ó, tem galinha, tem cabra aqui. Tem tudo. Pera aí, dá pra fazer isso aqui? Dá, boa, boa. Se ela ganha mais pelo, a gente vem e pega depois. Na real, será que dá pra pegar pelo da lhama também? Ela não dá, ela não dá. Tá bom, eu tô um pouco preocupado, gente. Porque é o seguinte, tem lhama, tem galinha, tem um boi brigando com uma lhama ali, pelo que parece. Tem até um urso. Mas não tem elefante aqui. E a coisa que eu mais escuto aqui é barulho de elefante. Eu só não entendo mesmo. Enfim, olhando tudo, ó. Ali tem uma caverna que a gente pode dar uma olhada. Mas, ó, bem ali pertinho de casa tem um rio. Eu acho que vale mais a pena do que colocar no oceano ali. Então, vamos ali colocar a nossa armadilha de peixe. Vai dar bom, vai dar bom. E, ó, se você tá gostando do vídeo e estiver na estreia, manda lá, J500K aí. E se você tá só no vídeo e não tá na estreia, deixa o gostei e comenta lá, J500K. Beleza, tamo aqui no rio. É, eu não sei se pode ter bicho aqui pra me atacar. Então, vamos tentar ser rápida. Vamos colocar aqui. Colocar duas iscas nessa. Vamos colocar uma mais pra cá. E outra isca aqui. Beleza. E daí, como que eu vejo mesmo se tem item? Bom, não tá falando nada por enquanto. Ai, vem. Acho que essa parte aqui já foi feita. Agora, vamos partir pro nosso medalhão. Pro medalhão, eu vou precisar de dois couros, né? E, bom, querendo ou não, vocês sabem o melhor jeito de conseguir couro. Vamos pra batalha, vamos pra guerra, gente. Mas eu queria que esses peixes aqui dropassem couro, porque eles são facinhos de matar. Mas agora esse aqui tem que ter coragem, não? Esqueci ser primitivo, gabugas, bagulho e tudo. Agora a gente tem que ir pra frente. Isso aqui é um porco espinho? Cara, eu acho que é um porco espinho. É, foi o que eu pensei. Só mais uma, só mais uma. Pronto. Ele dropou alguma coisa? Nada. Não, mas tudo bem. Aqui tem umas vacas. E essas vacas aqui tem chance de dropar couro. Porque, bom, é Minecraft, né? Vaca dropa couro. Volta aqui. Pronto, matamos. Dropou aqui. Cowpelt. O que que é isso aqui? Tá, se eu pegar esse cowpelt e colocar com a minha faca, parece que eu consigo um tipo de couro. Agora a questão é saber se a gente pode usar esse tipo de couro aqui, animal, pra poder fazer nosso medalhão. Ó, tem uma cabra aqui também de novo. Vou pegar mais couro. E olha que legal, gente. É a primeira vez que eu vejo porco. Nossa, que legal. Eu vou levar o porco. Calma, calma. Volta aqui, porquinho. Foi. O que ele dropou? Pig Pelt. Dá pra colocar a faca aqui também? Dá. É, eu acho que esse animal ride é o couro do mod. Então eu acho que vai funcionar assim, gente. E ó, gente. Achei trigo. Então tem batata aqui. Gente, eu acho que já estamos muito longe de casa. Se morrer vai dar problema, então... Seguinte, toma uma água aqui. Água podre mesmo. E vambora. Aqui, vamos ver se já pegou alguma coisa. Nada aqui. E... Opa, pegamos aqui dois frog spawn. Esse frog spawn serve pra quê? Pra nada. Mas tá de boa. Vamos pra casa aqui. E amanhã a gente vê se a nossa isca já pegou alguma coisa. Agora, deixa eu aproveitar que estamos aqui já. Cadê minha tesoura? Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Quebra a planta amarela. Daí coloca ela aqui. E vai dar um corante dente de leão amarelo. Boa. Com esse corante amarelo... Olha que legal. A gente já tem um dos itens pra fazer o nosso medalhão. Na real, calma aí. Eu acho que... Pera, pera, pera. Eu acho que já dá pra fazer o medalhão. É... Beleza, então já temos o nosso medalhão. Agora só faltam duas coisas que são bem importantes. Um é peixe pra atrair o leão. E o mais importante... O leão. O leão é bem importante também. Mas vamos fazer uma meme antes. O engraçado, né? Que com toda a exploração aqui eu fiquei cheio de carne. Peguei até cenoura. Todos os bagulho. Bem quando eu tô cheio de insetos eu não preciso de comida, né? Bem legal, né? Porém, água eu ainda não tenho em excesso. Então, vamos pegar um pouco de água. Eu não tenho como purificar a água, né? Acabou nossos carvões. Então vamos tomar mais água podre mesmo? E vamos dar uma olhada lá na nossa isca de peixe e ver se ela rendeu alguma coisa. Aí, se já tiver rendido pelo menos uns três peixes, a gente vai lá, pega mais uns três daquele rio e depois a gente parte em jornada até o local que eu acredito que tem os leões. Pegou nada. Pegou um peixe. Boa. Ó, tem uns peixes azul aqui. Vamos eles também. Tem! Nossa, fracassou, fracassou. Calma que agora vai. Se eu errasse dessa distância também, né? Aqui, ó, tomou bando e mira. Não, não, não. Sai, esqueleto. Meu Deus, gente, quanto peixe. Vai dar pra pegar um leão com certeza. Tem! Tá, peguei bastante até. Oi, coelhinho fofo. Não é um coelho? É um Rex doi. Ah, pra mim é um coelho. E, porra. Bom, não foi pela nossa isca de peixe, mas no final a gente acabou tendo bastante peixe, né, galera? Então agora vamos só se preparar rapidão. Vamos pegar uma árvore e vamos se preparar pra gente fazer uma jornada até um local que possa ter leão. Porque eu não tenho garantia de onde vai ter os leões. Tá, eu vou usar essas oito madeiras pra esquentar água, né? Deixa eu pegar umas águas aqui, aproveitando, né? Nossa, eu devia ter tomado aquelas águas podres, gente. Olha como que minha sede tá. Pronto, esquentamos aqui as três águas, né? Agora vamos ter que tomar mais água podre. Na real, eu vou só esvazir o inventário e daí a gente vai em busca do leão, galera. Nossa. Pior que eu tô com medo, eu não vou mentir, não. Eu tô com medo. Tá, temos sete bacalhau, seis salmão. Vamos levar umas carnes cruas também, vai que ele pega. Temos um medalhão. É, gente, acho que é isso. Acho que é isso, galera. Acho que é isso. Então, cadê o sol? Tá no meio-dia? Então é o seguinte, eu vou tomar um pouco de água do rio aqui debaixo. Na real, eu vou até tomar água fresca e vou esquentar, né? Não tenho por que não. E aí, quando começar a ficar de noite, eu vou lá, durmo e a gente tem o dia inteiro pra explorar. Acho que vai ser a melhor ideia de todas. Gente, é o seguinte, tô pronto. Esquentei a água, não tô me locomovendo, tô parado. E eu tava pensando, eu sei que eu já vi leão, eu tenho certeza, mas não era pra lá. E eu tô achando que era pra trás daquela montanha. Ou pra cá. Mas eu vou pra trás daquela montanha primeiro. Enfim, eu ainda não dormi, mas vai dormir agora e depois nós vai. Tá, é que eu queria que vocês vissem o pôr do sol comigo, gente. Desculpa, eu queria que vocês vissem comigo. Deixa eu botar aqui no F1 aqui, ó, bonito. Pôr do sol primitivo. Vai, vocês vão ver comigo. Sem câmera, em editor. De verdade mesmo, na moral, o pôr do sol nesse modpack é a coisa mais linda do universo, mano. Gente, vocês não tem noção. A minha skin normal, ela é de nuvem e tudo mais, porque eu amo o céu. Nuvem, essa coisa, nossa, demais, sério. Enfim, eu deixei minhas madeiras torrando aqui, né, porque eu sou meio bobo, né, perdi a madeira. Mas, vamos mimir, vai. Gente, eu sou primitivo ainda, tenho um cérebro de desenvolvimento, entendeu? Por isso que ainda não consigo lembrar de apagar minha fornalha. Ok, bom dia, estamos vivos, estamos no outro dia aqui. Bom, vamos sem perder tempo. Temos comida, temos água, temos tudo. Vamos em direção àquela montanha, vamos subir lá, vamos olhar a montanha toda, vamos achar nosso leão e vamos domesticar ele. Eu sou homem da caverna, sou primitivo, mas eu sou objetivo. Toddy, eu vou pegar nossa lança aqui, ó. Vamos de lança, o Gabuga e bora, vai. Ó o Creeper, sai Creeper feio. Tem uma barata me seguindo, tá vendo esse barulho? Ok, estamos em cima da montanha aqui, né? E, bom, por enquanto, eu não tô vendo nada. Vamos ficar bem atento, porque querendo ou não, pra domesticar tem que ser um leão bebê. Tem duas possibilidades, uma, o leão já pode até ter crescido, né? Daí ele vai ter que desistir desse plano. Opa, vem cá, calma aí, calma aí que você é útil. Vem cá, vem cá, vem cá. E a outra é dele nem tá mais aqui, então vamos olhar tudo com calma, né? Não, coelhinho. Quanto coelho aqui, meu Deus? Ó, ali tem um javali. Ó, tem alguma coisa de pedra ali, mas o que que é? Eu não sei. Vamos dar uma andada por esse canto agora e vamos passar olhando por tudo, né? Senão a gente volta pra lá. Nossa, eu podia jurar que esse negócio aqui, ó, preto, era um mob. Meu Deus, eu fiquei com muito medo. Eu falei, o que que é aquilo? Meu Deus do céu. Ué, pegamos um coelho? Pantufa vai ser o nome. A gente pegou um coelho. Legal. Pantufa. Tá bom, a gente tem um coelho agora. Tá o seguinte, gente. Todo mundo que se sentir à vontade, tira uma print minha com a pantufa aqui. Que ela é menina, ela é menina também. Tira uma print minha com a pantufa e posta com a hashtag lá, J500K. Você tem permissão pra postar essa foto em qualquer rede social que você quiser, beleza? E se quiser, eu vou colocar todas as minhas redes sociais agora na tela pra você. Esse é o meu Instagram, esse é o meu TikTok e meu Twitter. E se você quiser, você também pode mandar lá no meu Discord, que tem um chat pra esse tipo de coisa. E o Discord tá aqui. Enfim, pantufa. Sei que você é nova na família, você não tá ligado dos bagulho, mas nós temos uma missão periculosa. Uma missão primitiva. Que é tirar a lã das oveias aqui, das capas. Mentira, né, não? Nós temos atrás de um leão selvagem, pantufa. Sei que parece uma coisa meio estranha pra se falar, mas é o que nós temos que fazer agora. Eu quero domesticar um leão pra poder atacar os bichos, poder me proteger. Também porque eu acho o leão fofo, né? Ó, gente, pelo que eu tô vendo aqui, nessa montanha não tá o nosso leão. E se a gente não achar ele na próxima montanha, que é aquela ali, eu vou procurar naquela floresta. Enfim, já estamos começando a ficar com sede. Vamos comer um besouro e vamos tomar água daqui. Aliás, aproveita aí, gente, e comenta aí. Vocês querem ou não que eu faça um vídeo tentando matar um tubarão? Tipo, mas matar, tipo, não ficar, tipo, de longe, tá com um arco e flecha. Tipo, chegar nele e meter porrada do bagulho. Vem cá, pantufa, vem cá, louca. Pantufa tava aqui andando de boa no lago, cheia de tubarão, de cobra aquática, marítima. Louca, louca. O problema é que pra eu tomar água eu tenho que soltar ela, né? Pronto. Tá, vamos tentar atravessar o lago aqui rapidão com ela. O que é que eu tenho que nadar com a pantufa? Vamos ver. Ó, ela vem comigo, ela vem comigo. Mas eu não sei se ela tem respiração, então vamos assim. Olha as cobras, olha as cobras. Ah, não, parece. Ah, não. Vai, corre mesmo. Meu Deus. Olha a minha vida. Mano, a cobra quase matou a gente de dois tapas. Bom, não sei como, mas no final a gente saiu vivo. Meu coração tá batendo rápido pra esse noção, gente. Gente do céu, perdi a pantufa por um segundo e foi um sufoco recuperar ela. Meu Deus, que bicho louco, gente. Que bicho louco. A pantufa, gente, é o bicho mais louco do universo. Não, ela tá até ficando de noite. Meu Deus do céu. E tem outra cobra ali, deixa pra depois eu pego. Enfim, gente, tamo aqui do outro lado da montanha. A única coisa que eu consigo ver aqui, ó, é um boi selvagem, uma lhama, cabra. Eu não tô vendo nenhum leão. Deu errado nossa missão, você vai ter que procurar outro lugar. Não, gente, ó, ó, o leão. E tem um neném, ainda tem um neném. Calma, calma, calma. Não, vou morrer. Ai, meu Deus, vamos dormir. Vamos botar pra lá correndo, vai. Perdeu uma segunda vida, gente, perdeu uma segunda vida. Tá bom, o leão tá ali. Agora o negócio é, a gente tem que matar ele e pegar nossos itens. Bom, ele tá destreído com outro animal, acho que vai dar pra pegar meus itens. O na real talvez dê pra domesticar o filho dele já, aproveitando, né? A pantufa tá aqui, beleza. Calma, vamos pegar a pantufa antes. Tá bom, tá bom. Calma, toma água. Vamos lá. Todos os peixes aqui e essas carnes aqui, ó. Tem até meu osso aqui. Senhor leão, toma aqui uma carne. Toma aqui outra carne. Você pega o peixe aqui? Toma aqui, toma aqui. Não, não, pega aqui. Ó, ele comeu. Beleza, come. Já dá? Dá. Beleza, beleza, beleza. Temos um leão. Ah, eu não sei que não me pôr nele. Calma, calma. Ó, nós tem a pantufa que é o nosso coelho, né? Vai ser jubinha ele, porque eu acho que ele vai ser um leão que vai ter uma juba da hora. Beleza, nasceu jubinha. Como que eu faço pra saber se ele é menino ou menina? Ó o medalhão nele. Tá bom, antes que o pai dele apareça e me mate de novo, eu tenho que achar a pantufa de novo. Eu vinha pesquisar até umas coisas de leão aqui, mas não tem nada muito, tipo, intuitivo pra eu saber como mudar as coisas. Ó, mas só o leão ali bravo. Bom, vamos achar a pantufa e vamos embora daqui, calma. Como que o coelho pode correr tanto? Ó, o jubinha tá aqui quieto. Eu vou entrar e sair. Vai que ela tá aqui invisível de novo. Tá bom? Reentrei aqui. Tomara que o jubinha fique desse jeito, senão eu vou ter que ficar reentrando no mapa, né? Pantufa. Uh, fruta. Tá, gente, seguinte. Eu vou... O que que é isso? Tem um peixe pássaro. Eu vou pegar aqui o jubinha e eu vou levar ele pra casa correndo, assim, ó. Vou pegar ele no colo e bora correndo. Depois que eu chegar em casa, eu guardo o jubinha em segurança, coloco ele em segurança. Aí eu volto procurar a pantufa, porque a pantufa, ela é louca, ela não para de correr. Então ela, de qualquer jeito, já vai ser mais difícil de encontrar. Então é melhor ter que encontrar um do que ter que encontrar dois, né, gente? Ô, meu Deus, eu esqueci. Eu esqueci do ativo. Não, 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 não. Meu Deus. Calma. Não. Sai. Quase. Acho que ele não ataca muito a gente. Caraca, meu Deus. Gente, imagina, eu levo um raio ali do nativo e daí o raio dá dano no jubinha. Não, não ia ser bom, não. Bom, tô começando a morrer de ser aqui. Ainda bem que eu tenho água. Deixa eu só colocar ele aqui em segurança. Aí, jubinha, bem-vindo em casa. Fica aí, amigo. Eu consigo fazer cerca? Eu acho que vou ter que usar o tísel, né? Como agora a gente tá muito no início, eu não tenho muito bem aonde pôr o jubinha. Eu vou fazer um mini cercadinho aqui pra ele. E daí, conforme a gente melhorar a nossa situação, eu vou lá e aumento. Tipo assim, olha. Eu venho aqui com o tísel, pego uma madeira aqui, transformo ela em quatro madeiras. E agora eu coloco ela assim, olha. Tá, consegui. Agora tem que fazer uma saída, né? Como que eu vou sair daqui? Pronto. Eu fiquei com um montão de ponto de madeira aqui, mas eu vou jogar fora. Não tenho por que guardar eles, né? Agora eu vou pegar nosso filho. Jubinha, vem cá, jubinha. Pro lado do creeper, jubinha. Meu Deus do céu, filho. Pronto. Você tá com fome, filho? Toma aí. Pronto. Gente, colocamos o jubinha aqui num lar saudável. Conforme o tempo a gente estiver aumentando aqui, vamos tentar colocar umas comidas pra ele, umas coisas legais. Mas agora eu preciso dormir pra ir urgente atrás da pantufa. Então, carma aí. Gente, seguinte. Vamos atrás da pantufa. Ó, já deu uma arrumada no inventário. Os baldes estão cheios. Eu guardei o que deu. Mas agora nós vamos pra guerra. Nós vamos pra guerra atrás da pantufa. Já trouxe aqui nossos frascos de água também pra gente poder tomar água quando voltar. Que vai que a gente tem que andar muito. E foi por esse mesmo motivo que a gente vai do inventário. Vai que a gente tem que enfrentar algum móvel ou alguma coisa do tipo. Gente, o meu maior medo é o seguinte. Ou a pantufa ter morrido pros nativos, que eu acho que eles não atacam ela. Ou ela ter morrido pro leão que tava lá. E é por isso que eu quero vir logo aqui procurar. Pantufa! Opa, opa, barulhos. É um rato. Eu saí de perto pra falar nisso. Ah não, gente, quero a pantufa. Foi você, né, Mardito? Foi você, né, Mardito? Devolve a pantufa. Ó, o leão tá ali ainda. Sabe o que eu acho, gente? Se a pantufa não tá aqui, eu tenho uma última esperança. Outra hora que eu tava vindo pra cá, não sei se tava gravando ou se o editor colocou no vídeo ou não. Mas a pantufa sumiu de mim e ela tava no meio do lago. Eu vou ver se ela ou voltou pro meio do lago ou se ela voltou lá pro lugar de spawn dela. Tipo, é a minha última esperança. Se não, eu não sei o que fazer, sinceramente. Aquilo ali é a pantufa? Não, é uma galinha. Tá, não, tá de boa, gente. Opa, oi, oi, você é a pantufa? Não, você é um boi. Achamos. Pantufa, eu vou te fazer uma casa no lago. Eu vou te fazer uma casa no lago. Tá precisando, só quer ficar aqui. Oi, pantufa, tudo bom? Saudade. Como que tá aí no lago? Eu sou nova casa, né, pelo jeito. Ela gosta mais do lago do que de mim, pelo jeito. Toda hora a pantufa some pra cá. Por falar nisso, será que ela come aquela cenoura que a gente tem em casa? Vamos dar uma cenoura pra pantufa, gente. Quero mostrar a pantufa pro Jubinha. O Jubinha tem que ver ela. Imagina o Jubinha, já cresceu nesse tempo? Jubinha, olha a pantufa tua irmã. Ó, falta em família, falta em família. Olha, aqui ó. Ah, vai segurando. Que da hora. Eu quero que o Jubinha cresça logo. Pera aí, vou dar mais um peixe pra ele. Pega o Jubinha. Eu tenho que pegar mais peixe pro Jubinha toda hora agora. Eu quero que o Jubinha cresça logo, gente. Porque eu quero ver se tem como a gente fazer coisas junto com ele. Tipo, sei lá, caçar ou algum de PC. Muito legal, né? Enfim, tamo aqui com a nossa pantufa. Tamo ali com o Jubinha. Deu tudo certo no final. Domesticamos um leão. Que, por sinal, eu tinha outro objetivo pro vídeo. Mas eu falei, ó, vou tentar domesticar o leão. Se não der certo, eu tenho outro objetivo pro vídeo. Se não, tudo bem. Daí, no final, eu fiquei muito feliz. Caraca, mano. E quem gostou, deixa o gostei no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta o que vocês querem ver aqui no PrimoCraft. Comenta se você tá gostando da série e tudo mais. Se você viria até aqui, se tá gostando muito. Dá uma chance filmando lá, Jota. Chega 500 mil inscritos. E manda o canal pra algum amigo. Mas é só assim que sabe, beleza? Enfim, esse foi o vídeo. Vejo vocês no próximo. É nóis. Falou e... Olá!